Você sabia que tem aluno da SPSEX que já fica endividado? Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento! O cara termina a formação na SPSEX, chega na man e ele já tá endividado, já tá devendo no banco, já tá devendo em vários lugares? O miserável é um miserável! Cara, definitivamente eu não quero que isso aconteça com você, então fica ligado porque nesse vídeo eu vou falar sobre os principais gastos que o aluno tem, falar um pouco sobre os gastos que o candidato também tem no concurso e falar sobre alguns pontos que você precisa ter atenção desde já. Afinal de contas, educação financeira é algo muito importante, inclusive a gente tem uma playlist aqui no canal falando de educação financeira, então fica ligado que vem mais um vídeo bizurado pra você. E com certeza você não é bizonho, você já tá inscrito no canal, você já destruiu o like aqui, pô, não custa nada, né? Destrói o like, não vai cair o seu dedo, eu garanto, e com certeza esse vai ser mais um vídeo bizurado onde você vai pegar informações importantes. Por quê? O que acontece? O cadete, o aluno, quando eu falar cadete aqui eu tô falando do cadete da AMAN, tá? Então quando o cara tá na AMAN ele é chamado cadete, o aluno, a gente fala aluno da SPSEX. O cadete e o aluno ele tem alguns gastos, né? Ele recebe lá a sua remuneração, o seu soldo, gira ali em torno de 1.200, 1.300 reais em valores atuais, mas ele tem os gastos que ele vai ter. Que desgastos são esses? Então o cara vai gastar, por exemplo, com a lavadeira, que ele vai pagar, que é bem comum o cara pagar a lavadeira ali, gira em torno de 100 reais pra você entregar a sua farra da sua roupa suja e receber ela passada, limpinha. É muito bizu, né? Pra você não ficar perdendo tempo lavando a sua roupa no final de semana, de madrugada. Não, não faça isso. É muito bizu você investir na lavadeira. O cara vai gastar também com o quê? Ele vai comprar um uniforme melhor, um equipamento melhor. Ó, ele vai também, apesar de ele ter alimentação durante a formação, né? O café, o almoço, a janta, a ceia, mas ele vai comprar um lanche ali pra comer no meio da manhã, ele vai comprar um suplemento, ele vai comprar alguma coisa ali, uma barra de cereal, um leite em pó pra ele tomar ali à noite, no final de semana, ele vai fazer um complemento ali. O que mais? Ele vai gastar com material de higiene, ele vai gastar com materiais que ele vai usar no campo, então é absolutamente normal, o cadete ele vai, monta os kits dele, né? Monta os equipamentos dele pra ir pro campo e ele vai ter os gastos dele, logicamente, como lazer, né? E é aí que normalmente tá o grande perigo, o grande perigo do cara ficar endividado. Por quê? Muitas vezes o cara veio de uma realidade, por exemplo, onde ele, quando ele era candidato, né? Ele teve lá os gastos com concurso, inscrição, fazer os exames e tudo mais, só que na maioria dos casos o cara não tirou esse dinheiro do bolso. Na maioria das vezes foi o pai, a mãe que pagou, né? Na maioria dos casos o cara que entra na SpaceX, ele não tinha um emprego antes, então ele não tá acostumado muitas vezes a ter dinheiro, a ter dinheiro todo mês caindo na conta. E aí isso que muitas vezes leva a pessoa a adquirir dívidas, principalmente pra quem não tem educação financeira, pra quem não tá visurado aqui acompanhando o canal, né? E aí ele acaba adquirindo dívidas, principalmente nessa parte relacionada a lazer. E aí fica muito atento com o que eu vou falar agora pra você. Agora, antes disso, eu quero te falar o seguinte, que eu criei um novo canal aqui no YouTube, chamado Muito Além do Contra-cheque. Eu vou deixar o card aqui em cima pra você ir lá e se inscrever nesse canal, porque lá eu vou trazer conteúdos, conhecimento, informações sobre educação financeira, sobre empreendedorismo, pra quem já é militar, pra quem ainda não é militar, pra quem é militar temporário, pro cara aprender a fazer uma transição de carreira legal, pra ele não sair do exército pior do que ele entrou, tá? Então se inscreve no canal, porque com certeza, eu tenho certeza absoluta, que é mais de uma fonte de conteúdos aí que vai ser muito legal pra sua vida, principalmente pra você que vai ser militar. Então você vai usar esses conhecimentos a seu favor e vai poder também orientar o seu subordinado com relação a isso, com relação à educação financeira, tá? É muito importante. Você vai ver que quando você chegar na tropa, você vai ver que tem muito cabo, soldado, militar temporário, que o cara não sabe como lidar com o dinheiro dele. E aí você, como militar mais antigo, como oficial, como sargento, vai ter sim que orientar esse camarada, né? Pra ajudar ele na vida dele. Como eu ia dizendo, muitas vezes, o cara ele tá ali na formação, ele começa a sair no final de semana, aí ele começa a ir pra umas festas, né? Ele conhece pessoas, a mulherada e tudo mais, ele começa ali a se divertir, fazer coisas que ele não fazia antes, né? Sair pra noite, pra saca, como a gente fala, né? E aí o cara começa a gastar demais, o cara começa a gastar demais, daqui a pouco ele percebe que ele tem o cheque especial disponível ali, que geralmente o banco, ele pega e dá um cheque especial, um limite que geralmente é pequenininho, de 300, 400 reais ali pro cadete. Porém, o cara às vezes pensa que esse cheque especial faz parte do salário dele. Aí o cara vai e torra o cheque especial, aí tem uma taxa de juros absurda, aí no mês seguinte, os juros como um pedaço do salário dele, ou seja, isso vira uma bola de neve. Tem militar, por exemplo, que pede empréstimo, né? Pra fazer coisas fúteis, muitas vezes, pra comprar roupa, né? Pra viajar, então o cara vai, percebe lá na Polpex, ele consegue pegar um empréstimo, inclusive até com taxas bem menores do que as taxas do mercado, mas tem taxas de juros, né? Mas ele pega um empréstimo pra fazer alguma coisa que não tem ali uma finalidade de gerar mais renda pra ele, ou seja, é um gasto. Ah, então não caia nessa teia aí de desejos, né? Não caia nisso, porque as chances são que você vai ao longo da sua carreira se endividar. O certo, guerreiros, é o seguinte, o mais indicado pra você é o seguinte, durante a sua formação, você procure ler bons conteúdos sobre educação financeira, procure acompanhar o nosso novo canal aqui, o Muito Além do Contra-cheque, que a gente vai te trazer bastante informação também, tá? Mas procure ao longo da sua formação se educar com relação à educação financeira. Não se preocupa muito em investir ainda, por quê? Porque você não tem muito dinheiro, você vai ter seu salário ali, mas com os gastos que você vai ter não vai sobrar muita coisa, né? Vai sobrar 100, 200 reais por mês, então não se preocupa tanto nesse primeiro momento em investir o seu dinheiro. Se preocupa mais em aprender, por quê? Quando você se formar, que você tiver um salário melhor, né? Que você receber ali sua transferência, seu soldão. Então, nesse caso, aí sim é importante, né? Que você já vai ter um dinheiro maior, é importante que você saiba lidar com o dinheiro da melhor forma, né? Pra você evitar fazer besteira com esse montante maior de dinheiro. Então, durante a sua formação, preocupe-se mais em estudar, em ter contato com bons conteúdos. E regra principal é o quê? Não gastar mais do que aquilo que você recebe por mês. Se você fizer isso todo mês, não gastar mais do que aquilo que você recebe, cara, perfeito, você para ali, chega no começo do mês, ah, eu vou reservar aqui 400 reais pra lazer. Beleza, então você sabe que você tem 100 reais por semana pra lazer. Ponto final. Você tem que ter esse planejamento, e eu falo, porque eu não tinha esse planejamento, certo? Eu vim ter depois que eu me formei, já estava endividado, né? E aí eu fui consertando minha vida financeira aos poucos, mas o fato é que você precisa, o mais cedo possível, ter esse planejamento financeiro pra não sair aí, como muitos cadetes que eu conheço, né? O cara já chega na mão endividado, muitas vezes se forma, já começa a vida de oficial já endividado, e eu não quero isso pra você. Beleza? Combinado? Espero que esse vídeo tenha sido legal, que você tenha gostado, que tenha sido importante pra você. Fala aqui pra mim nos comentários o que você achou, e não esquece de se inscrever no Muito Além do Contra-Cheque, porque com certeza você vai curtir. Um forte abraço, fique com Deus, para a missão e até a próxima. Tchau, tchau.